E a Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Natal está promovendo a maior liquidação do Rio Grande do Norte, a Liquida Natal. E eu converso sobre esse e outros assuntos com o presidente da CDL Natal, o empresário José Lucena. Boa tarde, presidente, afinal de contas, presidente da CDL Natal. Alegria, satisfação tê-lo aqui com a gente, tê-lo conosco aqui no Jornal do Dia. Em primeiro lugar, conta como é que está o Liquida Natal 2023. Olha, Ricardo, o Liquida esse ano surpreendeu todos nós. Nós ampliamos a quantidade de lojas e saímos um pouco além da nossa fronteira, que seria geograficamente Natal. Nós hoje estamos em João Câmara, Parnamirim, outros municípios. Tanto é que é um projeto nosso, para o ano que vem, não ser mais só Liquida Natal, ser alguma coisa com RN. Porque a gente sente a necessidade de todos os lojistas nos pedem, mas pelo nome ser Liquida Natal, ele restringe um pouco. Mas a gente já está pensando em trabalhar isso aí, está pensando em o ano que vem, botar o RN todo dentro dessa liquidação. Que a gente esse ano volta a ser a segunda melhor data de venda do comércio, perdendo só para o Natal. E foi uma oportunidade que a CDL teve de ativar as vendas, de voltar ao mercado a sonhar, concorrer a prêmios e tudo mais. E qual é o diferencial esse ano da Liquida Natal? Ricardo, o grande diferencial esse ano é a raspadinha, que o prêmio é instantâneo. Você raspou aqui na hora, você já ganha, certo? E outra coisa, o sorteio vai ser através da raspadinha e não através de um sorteio eletrônico como era anteriormente. Que eu particularmente, eu não posso participar pelo fato de eu ser do CDL, mas eu não me sentia bem você fazer a inscrição automática, porque você não se sente participante. O que eu acho bacana nessas campanhas é que nós estamos com várias urnas em vários locais, nas lojas, nos shoppings, em todo canto. E o que eu vejo, o que eu acho lindo é, a pessoa pega um bolinho de cupom, vai, bota numa urna, bota numa outra urna, quer dizer, ela se sente participante, ela se sente viva, ela se sente integrante da campanha. Quer dizer, então, nesse ano tem a raspadinha que você pode ganhar até mil reais, é isso? Até mil reais em prêmios instantâneos, na hora, não tem burocracia. Você raspou aqui, veio o prêmio, automaticamente você troca naquela loja ou em qualquer loja participante. Gente, eu estou morrendo de vontade de raspar essa daqui, mas como eu não comprei, eu não posso, né? Mas eu estou vendo aqui o presidente com essa raspadinha, chega a dar vontade, deixa eu ver aqui se dá a sorte. Mas, enfim, a partir daí a pessoa não ganhou na hora, mas aí você vai e coloca lá, preenche todos os dados. Aqui no VES, todos os dados e coloca nas urnas. Todas as lojas, elas têm urnas e se não nos shoppings tem as urnas maiores. Agora, Zé, tem as pessoas, elas realmente, a gente percebe, quando vai para o comércio nesse período do Liquida Natal, que as pessoas esperam o Liquida Natal. É como se fosse o nosso, assim, é como se fosse o nosso Black Friday, né? O Black Friday modelo natalense, modelo potiguar. Você sente essa questão desse entusiasmo, tanto no cliente, em quem está comprando, como também no lojista? Sinto sim, a gente sente, Micaela, que na semana que antecede o Liquida Natal, que é uma data mais ou menos fixa, começa um dia para lá, um dia para cá, a gente sente o comércio parado. O comércio, ele fica esperando aquela promoção, aquele, o elanque falta para você investir seu dinheiro, você comprar aquilo que você está precisando. E, com certeza, com preço mais baixo, com preço mais atraente, porque é o que a gente disse esse ano na preparação, que nós fizemos várias preparações para o Liquida Natal. Não adianta você fazer promoção igual ao Black Friday, que era antigamente, a metade do dobro. Faça uma promoção real, porque hoje todo mundo tem na sua mão um telefone, que é uma arma, que você vê o preço, você compara. Então, se realmente o preço estiver bom, você compra. E a gente sente isso, a gente vê nas lojas que realmente se prepararam, Micaela, você pode ver que essas lojas estão cheias, estão vendendo bem, está todo mundo satisfeito. E a gente conseguiu fazer essas semanas tornar uma semana mágica para o consumidor que quer realmente comprar, aproveitar as oportunidades do Liquida Natal. E, Zé Lucena, eu quero te dar os parabéns, porque, assim, no momento que a gente vê uma crise do varejo, né, em todo o Brasil, no momento que a gente vê realmente uma procura maior pelo e-commerce, você conseguir, a CDL conseguir, com o Liquida Natal, levar as pessoas, fazer com que as pessoas possam ir às lojas e comprarem ali presencialmente, realmente é um gol que você, enquanto presidente da CDL, que a CDL está fazendo. Primeiro, eu queria te parabenizar por isso, mas depois eu queria te perguntar o seguinte, quero te perguntar, vocês já têm noção, estimativa, de quanto vai ser injetado na economia do Estado com a Liquida Natal? Olha, quanto vai ser injetado, eu não tenho ainda esse número. Mas, Micaela, sem medo de errar, essa semana todo mundo vai vender de 30% a 40% a mais do que venderia numa semana normal. Isso é muito bom para a nossa economia, a gente precisa desse ânimo para respirar. E outra coisa, a gente quer que o Liquida Natal, a gente faz nessa data muito estratégica, que a gente quer que o consumidor, ele jogue fora ou queime aquele estoque que está em excesso na sua prateleira, para que ele possa refazer para o Natal, que é a grande data, que é a grande data que o comércio todo espera, o ano todo. Então, é uma forma da gente ajudar o comerciante a botar para fora aquele estoque que está em excedente, ou aquela algo que ele queira colocar para fora. E também aquele cara que se preparou realmente para o Liquida, investiu em produtos e está fazendo o diferencial. O que a gente percebe é que as pessoas não deixaram de consumir, elas apenas mudaram a forma de consumir. Você acha que hoje o empresariado de Natal, o empresariado do Rio Grande do Norte, está preparado para essas mudanças que estão acontecendo em relação ao varejo? E Carla, o varejo, ele sempre esteve em evolução e sempre vai continuar em evolução, porque o varejo é muito dinâmico. Quando eu entrei no comércio, alguns anos atrás, na época do seu pai, era simplesmente comprar e vender. Hoje é muito mais complexo. Hoje você tem que comprar, tem que divulgar, tem que pegar a sua marca, jogar em mídia social. É muito, muito mais complexo. Mas o que a gente nota é que o consumidor, ele não deixa de prestigiar a loja física, porque ele tem um elo com aquela loja, ele tem um amor pelaquela loja, principalmente aqui em Natal, as lojas tradicionais, elas fazem aquele mimo para o cliente, que o comércio online não tem isso, Micaela. E outra coisa, quando você tem um problema, você comprando em uma rede local, é muito mais fácil de resolver, é muito mais rápido para resolver. Com certeza. Então, você tem uma assistência, você tem um carinho, você tem um diferencial a mais, você vindo para as lojas físicas, do que a loja eletrônica, que é aquela coisa que é manualizada, que é fria, que tudo se resolve, mas se resolve dentro de uma cartilha, dentro de um passo a passo. Então, às vezes o consumidor, ele quer aquele carinho, aquele mimo na hora. E esse é o grande diferencial do comércio, esse é o grande diferencial que o comércio local dá para o consumidor. Lembrando que a Liquida Natal vai até o dia 7, agora, de setembro. Zé, você quer fazer algum convite ainda para o nosso público, o público da TV Ponta Negra, em relação ao Liquida Natal? Olha, quem não aproveitou, aproveite. Nós temos ainda prêmios que ainda não saíram, mas se Deus quiser vão sair, na raspadinha. Temos o prêmio que é um carro e mais dois caminhões de prêmios. Quer dizer, muita coisa para você, muita vantagem para o consumidor. E eu espero que a gente também, de propósito, Micarla, diminuir o Liquida Natal. Porque a gente sentia que o consumidor, o lojista, ele não tinha estoque para aguentar 10 dias de liquidação. Então, a gente encurtou um pouco. E isso eu acho que está fazendo a diferença. E cada vez mais a gente quer fazer com que o Liquida Natal seja uma data forte, uma data que todos participem, uma data que realmente a gente envolva todo o Natal. Como esse ano a gente conseguiu envolver supermercados, material de construção, lojas dos shoppings, lojas do Alecrim, lojas da Zona Norte, as associações de bairros. Quer dizer, nós envolvemos todo mundo nessa grande festa. Alguém ficou de fora? Ficou de fora. Mas eu garanto a você que se arrependeu. Zé Lucena, presidente da CDL Natal, muito obrigada pela sua participação. Não precisa nem desejar sucesso na Liquida, porque a Liquida Natal já é, mais uma vez, sucesso. Obrigada, Zé. Obrigado a você, Micarla. E obrigado aos telespectadores do Teve Ponta Negra, que muito orgulha a gente fazer parte dessa... a cultura dessa empresa, que eu tanto admiro de tanto tempo. Obrigada, Zé. E por hoje é só. Mais informações você confere no É Notícia com a Análise Sumiqués às sete e meia da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. A você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma ótima tarde. Fica com Deus. E a gente se vê amanhã, logo após Patrulha. Espero você. E a gente se vê amanhã, logo após a Análise Sumiqués.